Fala aí, aluno concurseiro. É um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, eu sou professor de Direito Constitucional, né? E com isso a gente vai trazer a Constituição do Estado do Pará, perfeito? Aqui a gente vai bater nesse primeiro bloco. A gente vai trabalhar com a Constituição Federal, né? Vendo ali o que ela cobra para a organização do Estado, né? E aí com isso a gente começa entrando na Constituição do Estado do Pará, né? Trazendo lá os princípios fundamentais, os direitos e garantias, a soberania popular, né? Aí quando a gente entrar em organização do Estado do Pará, vendo o Tribunal de Contas dos Municípios, né? A Assembleia Legislativa, o Governador, as regras ali para o município, a competência, né? Repartição de competências. Então a gente vai nutrindo ainda mais e observando a Constituição e a Constituição Estadual, tá? A Constituição Federal e a Constituição Estadual. Você que adquiriu aí o módulo, tá? Eu agradeço demais. Obrigado. Acesse, boa aula, né? Bons estudos, jogue duro mesmo, você vai conquistar a sua vaga aí. E você que está assistindo pelo YouTube, pode entrar no site www.passocertoconcurso.com.br Está aqui até, está aqui a logo, né? Então você pode acessar aí e adquirir tanto a turma, né? Tem turma para Polícia Civil do Estado do Pará, né? E tem a legislação específica em separado que você pode adquirir, tá? Então vamos lá. Vamos falar da Constituição do Estado do Pará, tá? Ela foi promulgada, interessante, né? Que ela foi promulgada em 5 de outubro de 1989, um ano após a promulgação da Constituição Federal, tá? Então, vamos lá. Vamos, primeira coisa, já que eu estou falando aqui da Constituição Federal. Vamos colocar a Constituição Federal aqui, né? E vamos ver as regrinhas, as regrinhas ali na Constituição Federal para entrar na Constituição do Estado do Pará, perfeito? Vamos pegar lá o artigo 25 da Constituição Federal, tá? Aqui eu estou falando da Constituição Federal, não estou falando da Constituição do Estado do Pará ainda, segura, tá? Então vamos ver as regrinhas básicas. Primeiro, o artigo 25 da Constituição fala da autonomia, né? A Constituição Federal de 88, ela abriu muita autonomia, tanto dos estados e deu autonomia para os municípios. Então o artigo 25, que a minha mesinha agora não está funcionando, né? Se você pegar o artigo 25, fala assim, os estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, né? Observados os princípios desta Constituição. O que a gente observa aqui? Primeira coisa que a gente tem que observar. Regem-se pelas Constituições e leis que adotarem. Então, os estados, né, eles são, eles têm dado a sua autonomia organizacional, é, eles podem criar as suas leis. E aí cria-se uma autonomia legislativa de produção de leis, perfeito? Só que a gente tem que observar aqui que a competência, né, se a gente observar, a competência dos estados fica limitado aos dispositivos da Constituição Federal, né? Olha só. Observados os limites desta Constituição. Então, eles ficam limitados, o estado não pode criar outras competências, se não aquelas definidas. Por exemplo, o Ministério Público, ah, o Procurador-Geral de Justiça, como é que é a regrinha que vai escolher? Tá lá na Constituição, no artigo 128. Então, fica limitado. A repartição de competência dos estados. Calma aí, a Constituição falou que os estados organizam-se. Aí vem aqui, ó. Os estados, olha que importante essa parte, né? Os estados, qual é a competência dos estados? Os estados têm a competência que não lhe sejam vedadas por esta Constituição. Então, o que a gente observa aqui, ó? Deixa eu botar um quadro em branco, né? A gente tem a pirâmide, a nossa linda pirâmide, né? E a gente tem, ó, lá em cima, a nossa Constituição Federal, que define as competências da União. Vamos botar aqui a União, né? Quais são as competências da União? Aí você, na competência de legislar, por exemplo, quais são as competências da União? Aí você vai falar simples, professor. O artigo 22, a competência privativa da União, e a competência no artigo 24. Eu vou falar, perfeito, a competência concorrente. Na competência concorrente, a União estabelece a norma geral, e os estados suplementam essa norma da União. Então, perfeito, né? E os municípios? Agora pega uns municípios. Municípios... Aí. A gente vai lá para o artigo 30, né? Pega o artigo 30 da sua Constituição e abre lá, e você vai ver assim, ó. Então, os municípios, diante da sua autonomia, né? De legislar, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Nome de rua, horário de coleta de lixo. Aí a gente tem a jurisprudência em fixar o horário dos estabelecimentos comerciais, né? Então, legislar sobre assuntos de interesse local, primeira coisa. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Instituir e arrecadar tributos, os impostos, né? Tudo, ter a competência financeira. Criar e organizar e suprimir distritos. Observada a legislação estadual, então, os estados criam, né? Uma legislação sobre os distritos, e os municípios criam, organizam e suprimem, né? Extinguem os distritos de acordo com a legislação estadual, perfeito? E aí você me pergunta, poxa, mas os estados, qual é a competência dos estados? Aí eu vou falar pra você, você tem que ir pro artigo 25, parágrafo 1º. Compete aos estados tudo aquilo que não for vedado nesta Constituição. Então, cabe aos estados? Famoso sobrou pra mim o bagaço da laranja? É exatamente isso. Por que o estado legisla sobre isso? Ah, porque a União não disciplinou na Constituição Federal, nem a Constituição Federal disciplinou para os municípios. Por isso que os estados possuem a competência residual. Tranquilo? Então, cuidado na hora da prova, quando você vê a competência residual, é a competência dos estados. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, a Constituição Federal disciplinou, a Constituição Estadual disciplinou e o que sobrou aos municípios. Não, não é não, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Isso daí está no artigo 25, exatamente, ó. São reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição, trazendo aí a competência residual. Perfeito? Então, você, Estado, Constituição do Estado do Pará, o Estado do Pará, você vai ter que criar a sua Constituição, né, disciplinando as suas competências, organizando os estados, observando o quê? A Constituição Federal, e você tem as competências que a Constituição não veda. Então, se ela não veda, ela não coloca nem para a União, nem para o município, é para você, Estado do Pará, você colocar na sua Constituição, beleza? E aí o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, isso é a Constituição Federal, tá? Fala assim, ó, Cada Assembleia Legislativa, é o poder legislativo do Estado, né, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, tanto é que é o chamado poder constituinte decorrente, para criar a Constituição Estadual, né, então elaborará, tá aqui, ó, elaborará a Constituição do Estado no prazo de um ano. Olha que interessante, né, eles foram exatamente no prazo, bateu um ano, promulgou a Constituição do Estado do Pará, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecido os princípios desta, beleza? Então tá aqui, ó, a Constituição do Estado do Pará, Constituição de 5 de outubro de 1989, exatamente um ano após a promulgação da Constituição Federal, eles foram exatamente no juridique, assim, batendo certinho, na data de um ano, completou, né, e aí eles já colocaram, é... já promulgaram a Constituição, né, então é interessante isso daí. Aí a gente vai andando um pouquinho, vamos continuar aqui, é... o que que eu quero ainda falar? Eu quero agora entrar no título 1, tá? A gente vai ver nesse bloco tanto os princípios fundamentais, tanto os direitos e garantias, perfeito? Então eu vou trabalhar exatamente esses dois aqui, e aí a gente vai batendo esses dois dispositivos, comentando um pouquinho sobre eles. Então vamos lá, título 1, dos princípios fundamentais. O que que a gente tem aqui? Na verdade, essa regrinha, se você observar, é a mesma regrinha da Constituição Federal, perfeito? Se a gente parar pra pensar, é a mesma regrinha da Constituição Federal. Então, o que que a gente tem? A gente tem, na verdade, a gente tem aqui falando de princípios fundamentais e logo em seguida os direitos e garantias, né? Só que aqui tem um ponto que a gente vai analisar, ó. O Estado do Pará, o primeiro que trata dos princípios fundamentais, o Estado do Pará é parte integrante da República Federativa do Brasil, né? Como ente autônomo, um ente federado, perfeito? Possuindo autonomia política, administrativa, organizacional ou legislativa e a competência autonomia financeira, né? É parte integrante da República Federativa do Brasil. O nosso ente soberano, né? O nosso país, tá? É parte integrante do Brasil, da República Federativa do Brasil. Exercendo em seu território, tá aqui, ó, exercendo em seu território, os poderes decorrentes de sua autonomia. Marca aqui. Marca aqui. Então, autonomia. E aí, a gente tem que lembrar, né, que autonomia, bota aí, ó, autonomia. Perfeito? A gente tem que lembrar, a primeira coisa que eu dou aquele estalo pra vocês, e a gente lembra que o artigo 18 da Constituição, fala, né, dessa autonomia. Se a gente parar pra pensar, autonomia pode ser autonomia política. Então, é... Vamos começar, né, falando da autonomia. Então, você bota aí, primeiro, autonomia política. Autonomia. Bota aí, ó. Autonomia. Política. Aqui, ó. Perfeito? Quando a gente fala da autonomia política, né, a gente, a gente tá falando, na verdade, da, tanto da escolha, né, é, pelos entes, perfeito? Ou auto, autonomia de governo, bota aí também, às vezes, é cobrada em prova, autonomia de governo, autonomia política, autonomia de governo, né? Se a gente parar pra pensar, a Constituição fala exatamente sobre o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Especificamente, governo, poder legislativo e executivo, vamos botar assim, né? Mas, no sentido amplo, a gente tem o poder legislativo, que é exercido pela Assembleia Legislativa, então, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, tá? E aí, vem pro artigo 27, queria fazer uma, eu salvo aqui no artigo 27, que você tem que saber na hora da prova, que ela, a redação dela na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal fala que o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação daquele Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será crescido de tanto quanto forem os deputados federais acima de 12, tá? Então, ó, o que que a gente tem que pegar aqui? Primeiro que eu tô pegando aqui deputados federais do Pará, porque eu não fiz essa pesquisa antes, né? É, eu tô procurando exatamente quantos deputados federais é, do Estado do Pará, eu queria saber exatamente, eu acho que são 17, né? São 17? Tem que ver aqui, vou só confirmar, e aí, queria também colocar aqui, lá no artigo, deixa eu pegar o artigo da Constituição agora do Estado do Pará, né? Cadê? Cadê? Criação de municípios, intervenção, artigo 86, ó, o poder legislativo do Estado do Pará, o artigo 86, é exercido pela Assembleia Legislativa, gozando de autonomia administrativa e financeira, né? A Assembleia Legislativa elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados, né? Conjuntamente com os demais poderes. A Assembleia Legislativa compõe-se deputados estaduais, representantes do povo paraense, erentes pelo sistema proporcional, pelo sufragio universal e pelo voto direto secreto na forma da legislação federal, E aí, ó, o número de deputados Assembleia Legislativa, o artigo 87, parágrafo único, o número de deputados Assembleia Legislativa estabelecido no ano anterior das eleições corresponderá ao triplo da representação do Estado do Pará na Câmara dos Deputados e atingindo o número de 36, será crescido de tanto quanto forem os deputados federais acima de 12. Então, ó, se eu pegar aqui o Estado do Pará, pelo menos eu estou vendo aqui no site da Câmara dos Deputados, 17, 17, olha aqui, ó, 17 deputados federais, né, federais, representantes do povo paraense. Então, cuidado com isso na hora da prova. O que a gente tem aqui? A gente tem, primeira coisa, um número acima de 12, tá? Então, para a tua prova, você vai entender a regra do triplo e a exceção que não vamos aplicar somente o triplo. Por quê? Porque se for até 12, 12 vezes 3 dá quanto? 36. Tá fácil, né? Então, para a tua prova, o que você vai fazer? Primeiro, se eu tenho 17, eu vou pegar primeiro esses 12 do 17 e multiplicar por 3. Vai dar 36. Quantos tem acima de 12? 17 tem o 5. Então, 36 mais 5 dá quanto? 41. Então, na Assembleia Legislativa, temos 41 deputados estaduais, perfeito? Faz a regra do triplo ou 17 mais 24. Só mais 24 que dá a mesma coisa, tá? 41. Beleza? Tranquilo? Não é? Então, a gente tem a primeira autonomia política, autonomia de governo, né? Poder Legislativo exercido pela Assembleia Legislativa. Já o Poder Executivo, a gente tem quem? Bota aí, ó, o Governador do Estado. Deixa eu botar aqui, ó, de novo. Bota aí, ó, Poder Executivo. Né? A gente tem o quê? O Governador do Estado. Governador. Tá? O Governador do Estado, a gente tem tanto lá na Constituição, no artigo 28, tá? Tanto também na Constituição do Estado do Pará, deixa eu colocar aqui, é, no artigo 90... Deixa eu ver, 100... Cento e... 124, isso. Peguei aqui, tive que fazer a colinha, né? Artigo 124. Primeira coisa pra tua prova, Governador, idade mínima de 30 anos, para tomar posse, Governador e Vice-Governador, né? O Governador e Vice-Governador é o chefe exercido, né? O Poder Executivo do Estado do Pará exercido pelo Governador do Estado e auxiliado pelos Secretários de Estado. Tranquilo? O artigo 125 fala que a eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, pelo Sufragem Universal, e o voto direto e secreto, realizar simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, se houver segundo turno, tá? Então, a gente, isso daí é tranquilo. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro, segundo turno, último domingo de outubro, né? E aí, claro, vem atingindo a regra dos brancos e nulos, somente os votos válidos, tudo. E o mandato do Governador e Vice-Governador é de quatro anos, permitida a reeleição para um único período subsequente, isso também está nas regras, né? E o artigo 27, bota aqui, ó, artigo 127, artigo 127, fala as condições de elegibilidade para o chefe do Executivo do Estado do Pará. Fala aí, primeiro, nacionalidade brasileira, importante frisar isso daqui, vem comigo, tem que ser o quê? Ah, já botei aqui os 30 anos que está na Constituição Federal, tem que ser brasileiro. Por que isso daí? Porque primeiro que a Constituição fala, que os estrangeiros são inelegíveis e logicamente são inalistáveis, consequentemente são inelegíveis, já que não pode votar, não pode receber voto, né? Lembrando que se a questão botar brasileiro nato, está errado, somente o chefe do Executivo Federal, já que ele exerce também as funções como chefe de Estado, né? Então, o Executivo do Estado e o Executivo Municipal não tem que ser brasileiro nato, apenas ser brasileiro. Então, pode botar aqui, tanto nato quanto naturalizado, nato, né? Então, nacionalidade originária, secundária, perfeitamente brasileiro nato ou naturalizado, né? Domicílio eleitoral na circunscrição do Estado, tranquilo, filiação partidária, né? E a idade mínima de 30 anos e o pleno exercício dos direitos políticos, tá? Então, observamos bem isso aqui? Beleza, então, é autonomia política, é autonomia política, né? Também a gente tem que falar da auto-administração, perfeito? Então, bota aí, auto-administração do Estado do Pará, né? Já que tem a sua autonomia, a gente tem que pegar e ver lá o artigo 26 da Constituição, né? Então, por exemplo, os Estados, por meio de lei complementar, podem instituir regiões metropolitanas, aglomeração urbana, as micro-regiões, é o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. Também, tem o artigo 26 que tem os bens dos Estados, como as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes, né? As ilhas fluviais que não pertencem à União, as terras devolutas que não pertencem à União, perfeito? Então, a gente tem aí essa característica, tá? Em relação à autonomia, perfeito? Continuando, então, vamos continuar aqui o artigo 1º que fala que o Estado do Pará é parte integrante da República Federativa do Brasil, exercendo em seu território os poderes decorrentes de sua autonomia, tá? Regendo-se por esta Constituição e as leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal, tá? E aí, parágrafo único vem com aquela maravilhosa frase, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Constituição. Então, vamos aqui pra ela, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu botei aqui, vamos falar um pouco dessa característica, na verdade, que a gente tem que falar chamada de democracia, né? A democracia, primeira coisa, a gente tem que falar de vontade do povo, vontade do povo. de certa forma, soberania popular, aí, ó, soberania popular, né? Segunda coisa, quando a gente fala em democracia, a gente fala tanto da democracia indireta, né, que tem essa divisão, quando a gente fala em democracia indireta, a gente tá falando dos nossos representantes, representantes, e aí, no estado do Pará, os representantes, os deputados estaduais paraenses, né, representantes do povo paraense, lá, então, beleza, maravilha, são os 41, né, 41 deputados estaduais. E na democracia direta, o que que a gente vai pegar? O povo decide, participa da vontade política do estado, então, vou lá pro artigo 6, não é artigo 6, é artigo 6, capítulo 2, do título 1, título 2, desculpa, da constituição, que fala da soberania popular, né, dessa democracia, da vontade popular de forma direta. Primeiro, o artigo 6 fala assim, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto, direto e secreto. Então, a regra da soberania popular é por meio do quê? Do voto, tá? Direta é o voto. Eu votar, vou lá, votar pra governador, pra deputado estadual, essa é a minha democracia. Claro, pra presidente, os prefeitos, tudo, o povo paraense participa, né, de forma direta, o voto. Só que, além do voto, que ele tem como características, direto, secreto, universal e periódico, tanto é que é a cláusula pétrea lá na Constituição Federal, a gente tem a soberania popular de forma direta por meio de instrumentos consagrados tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado do Pará, lá no artigo 6º, inciso 1, 2 e 3. Então, bota aí, inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Então, bota aí, plebiscito, referendo, e, iniciativa, popular. Foi, galera? Aí, tranquilo, né? E aí, vamos lá, o artigo 6º está aqui, na tela, deixa eu sair aqui rapidinho, deixa eu dar uma saída aqui, né? Opa, quase liguei o áudio aqui, artigo 6º, põe na tela aí. Vamos lá, vamos ler aqui? E aí, a gente começa a desmembrar essa parte. Então, primeira coisa, soberania popular, democracia, né? Será exercida pelo sufragio universal, olha aqui, ó, sufragio universal, é participação do povo de forma universal. O que é de forma universal? No Brasil, gente, vamos entender, no Brasil, se você pegar aí, a primeira mulher votou lá em 1930, é pouco, né? Então, somente as mulheres que tivessem um trabalho, um emprego público, ou fosse casado e os maridos autorizassem. Então, naquele tempo, o sufragio universal, não. O voto já foi censitário, só vota quem tem dinheiro, o voto já foi capacitário, só vota quem tem nível superior, né? Então, o voto já foi restrito somente para um gênero, somente para homens, para as mulheres que foram depois, né? Foi entrando depois, perfeito? Com igual valor para todos, a gente vê, às vezes, nos Estados Unidos, as colégios eleitorais, um estado tem lá 50 delegados, né? Já o outro estado tem só 6, aí cria uma desigualdade do voto. Então, vamos lá, primeiro, vamos ver a democracia direta por meio do plebiscito, através de plebiscito, olha aí, ó, o eleitorado se manifestará especificamente sobre fato, medida, decisão política, programa ou obra pública, e referendo sobre emenda à Constituição, leis, projetos de emenda à Constituição, no todo ou em parte, né? Então, na verdade, o plebiscito é uma consulta prévia sobre uma decisão política, um programa ou obra pública, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. O plebiscito está especificamente para uma decisão política, programa ou obra pública, e o referendo sobre emenda à Constituição, leis, projetos de emenda de lei, no todo ou em parte. Então, observa que o referendo está lá para fazer o quê? Emenda, né? Para, na verdade, não é para fazer propriamente a emenda, é para o quê? Analisar se aceita essa emenda à Constituição, se aceita esse projeto de lei, né? Se aceita. Não é para criar o projeto de lei, não. Para criar projeto de lei, é o quê? Iniciativa popular. Olha a diferença. A iniciativa popular, aí, ó, é o artigo oitavo da Constituição, que vem falando, a iniciativa popular é para criar um projeto de lei, pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa, de projetos que vão ser votados na Assembleia Legislativa. Então, volta para mim aqui. Vamos lá. O que que diz, primeiro, a nossa Constituição Federal em relação aos estados para criarem projeto de lei? Fala que vai ser disciplinado por meio de lei. Ela não define qual vai ser. Olha que interessante, né? Então, vamos entender aqui, ó. Para, por exemplo, criar um projeto de, ó, projeto de lei. A gente tem a possibilidade de projeto de lei federal, estadual, agora eu estou analisando segundo a Constituição Federal, tá? E municipal. Ó, a luz da Constituição Federal. A luz da Constituição Federal, para criar um projeto de lei federal, por exemplo, de, teve a lei da Glória Pérez, né? E teve a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010. Lei federal, para criar um projeto de lei, tem que ter 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, tendo cada estado 0,3% do seu eleitorado. Já em nível municipal, subscrito no mínimo em 5% do eleitorado municipal. Em nível estadual, mais fácil, é o que não cai em prova, é a lei. Na verdade, é a lei do estado, ou a própria Constituição do estado pode disciplinar. E aí vem a Constituição do estado, falou assim, ó, volta pra cá, no mínimo, por no mínimo, 0,5% do eleitorado do estado. Aí, ó, 0,5% do eleitorado do estado. Tratando-se de projeto de emenda à Constituição, os subscritores devem estar distribuídos, né? Devem estar distribuídos pelo menos por 10 municípios. Então, isso daqui é pra criar projeto de lei. Já se for projeto de emenda à Constituição do estado, a gente tem a possibilidade, devem estar distribuídos pelo menos por 10 municípios. E no caso de projeto de lei, no mínimo, por 5 municípios. Sendo necessário, em qualquer hipótese, um mínimo de 3 décimos por cento dos eleitores de cada município. Então, o que a gente tem que separar aqui? Se for projeto de emenda à Constituição do Pará, esse 0,5% tem que ser dividido em 10 municípios. Tendo cada município 0,3% ser eleitorado, né? Se for meramente um projeto de lei, será também 0,5%. Mas apenas dividido em 5 municípios, né? Com 0,3% também. Beleza? Então, olha que interessante. O estado do Pará deu a possibilidade de iniciativa popular pra criar projeto de emenda à Constituição. Tá? Cuidado com isso na hora da prova. Perfeito, galera? Foi? Todo mundo junto? Maravilha, então. Vou continuar aqui, né? Dos princípios fundamentais. Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos. Daí a democracia indireta. Ou diretamente nos termos desta Constituição. A gente viu de forma direta. A plebiscito referendo e a iniciativa popular tanto pra criar projeto de emenda à Constituição, né? 0,5% do eleitorado, do Estado, em 10 municípios e cada município 0,3%, né? Dos eleitorados. Já o projeto de lei, 0,5% do eleitorado, dividido em apenas 5 municípios, 0,3% do eleitorado de cada município. Tá? Maravilha? O Pará proclamará o seu compromisso e o seu povo de manter e preservar a República Federativa do Brasil como um Estado de Direito Democrático, fundado na soberania nacional, na cidadania, na dignidade do ser humano, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Isso daí tá na Constituição Federal como o quê? Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Maravilha? Aí a gente tem o artigo 3º que fala lá dos objetivos na Constituição. Eles botaram aqui, ó. O Estado do Pará atuará com determinação em todos os seus atos e pelos seus órgãos e agentes no sentido de realizar os objetivos fundamentais do país, construir uma sociedade livre e justa solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né? Então ele tem como objetivo, junto com todos os demais Estados, atingir esses objetivos, né? Pra ajudar o país, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, raciais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, orientação sexual, co, idade, deficiência, qualquer outra forma de discriminação. E dar prioridade absoluta aos assuntos de interesse dos cidadãos. Tá, galera? Fechamos esse primeiro bloco aí. No próximo bloco a gente continua. Um forte abraço e bons estudos.